Receita de bolo de laranja nuvem 4 gemas 2 xícaras de chá de açúcar 2 xícaras de chá de farinha de trigo peneirada 1 xícara de chá de suco de laranja espremido na hora 1 colher de sopa de fermento em pó 4 claras batidas em ponto de neve Separe as claras das gemas e reserve Junte o açúcar, a farinha, o fermento e misture levemente Faça um buraco no meio e coloque as gemas e o suco de laranja Comece a misturar do centro para fora, deixando essa massa maravilhosa homogênea Bata as claras em neve e junte a massa misturando levemente para não perder a eração Unte com manteiga e farinha uma forma de 20 centímetros de diâmetro com furo no meio e leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 25 minutos Quando o perfume desse bolo maravilhoso começar a andar pela casa, ele estará assado Faça o teste do palito e deixe esfriar Desenforme morno Esse bolo parece uma nuvem de tão fofo que fica Passe um café, chame a família e crie memórias inesquecíveis Siga nosso canal para mais dicas e receitas